Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no REST, eu estou aqui com o Ritano, fala Ritano. Fala pessoal, beleza? Beleza, cara, eu cheguei na usina aqui, só que falha, pelo jeito alguém já passou aqui, cara. Ah, é? Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, AK, Sniper, RK, vou sair, vou sair, vou sair, vou sair. Ah, tem mais uma aqui, tem mais uma aqui. Nossa, a radiação está me queimando aqui. Nossa. Não é que nós vamos ter que achar aqui as roupas de radiação, cara. Eu achei só uma luva. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, está levando dano, estou levando dano, está levando dano. Ai, 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 ai Tem umas camas aqui, acho que eu vou fazer a minha cama aqui também, se eu morrer. Os tiros. Pega! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho, cara. Ele é perto de uma montanha, não é? De gelo, é? No meio da neve. No meio da neve, não é? Ixi, tem um... Caraca. Você passou por esse casarão aqui? Tem um casarão ali no caminho, cara. Tipo que ele é aberto por cima, não é? Nossa, eu vi um casarão gigante aí no caminho, cara. Agora está aberto ou não? Eu não sei te dizer, velho. Não é? Nem me aproximei. Está aberto por cima. Caraca. Ih, achei uma câmera, velho. Olha, que bom. Tem uma câmera sem querer, pra fazer sentry. Hã? Fica tudo e deixa nada. Beleza, galera. Eu achei uns blueprints aí no chão. Eu estudei e já estudei a fornalha gigante. Fornalha gigante é boa, cara. E... Estudei balas de pistola. Agora falta estudar essas balas de sniper, né, velho? O Hitern também achou? Ele está com o smoke? Smoke não. De airdrop lá. De airdrop... Ah, é. Nossa. Tem como não chamar airdrop, hein, cara? Tá aí. No bau que tu colocou lá. Nossa. Não vai chamar? É. Tem que cercar primeiro, né, cara? Se não... Eu vou... Vou fazer igual aquele maluco. Aumentar a casa. É. Jogar por cima. Nossa. Vou pegar os metal aqui e já vou voltar pra trás. E aí, galera, não sabem, mas a gente se mudou, galera. A gente se mudou. Porque aquele lugar estava muito aberto. Tinha muita gente lá perto também. Ih, tem um casarão aqui também, cara. Ixi. Ixi. Tudo de pedra, cara. Quem acha primeiro C4 já era, todo mundo. Só faltou um gigantossauro agora. Tudo de pedra. C4 já resolve, cara. C4 já resolve. E aí, porquinho. É, tô sentindo aqui que a gente vai se divertir com os wipes. Nossa, hein. Segura a onda, galera. Deixe seu like aí pra apoiar a nossa série. Já já vamos começar os wipes. Amar bastante. É. Farmar aí com a gente. Farmar aí com a gente. Cadê? Cadê? Agora tem que achar a casa, né, velho? Nossa, esse lugarzinho aqui é muito bom de metal, cara. Vou pegar tudo. Beleza. Tô com radiação ainda, cara. Nossa, eu fui pegar um negócio ali com eu te falar. Agora que eu morri. Só que chegou uns amigos lá e me deram uns... Né? Um seringa. Ah, você matou ele. Ele tá bom de arma ou tá bom de arco flecha só? Tá de arco flecha só. Ah, sim, cara. Não deixa os caras de arco flecha te perturbar. Parcelos longe descansaram aqui, senão... Cara, mas eu acabei de sair da usina, então não vai ter muita coisa não. Só se a gente quiser descer lá numa outra usina. Não, não tem tipo um lugar ali, né? Acho que é pela direita. Quando a gente sai da casa, pela direita não tem um... Cara, tem uma usina, tem um aeroporto pra baixo, tem antena, tem... Tem bastante coisa pra baixo, cara. Oi, é meteoro. Quando eu for no aeroporto, né? Meteoro... O problema é que eu não sei onde que tá na sua casa. Tem que dar TP aqui em mim? Tem mais ou menos. Eu sei mais ou menos. Calma, calma que eu vou achar. Vai ser mais ou menos... Mais ou menos eu sei. Bom, galera, chegando em casa eu volto. Prontinho, galera, chegamos. Chegamos em casa. Ó, o negócio é o seguinte, galera, ó. O Ritano tem um smoke aqui, ó. Tem a máquina de estudar. Vou estudar as balas. Tentar estudar as balas, galera. Tem esses metal aqui. Conseguir já vai ser bom isso, cara. Vamos ver se eu consigo. Quantas... Quantas vezes eu vou precisar pra conseguir estudar as balas. O principal é conseguir estudar, né? Da era... Tem muita chance ou pouca chance? Vamos lá. Estuda logo, cara. Aí, estuda aí. Deu certo? Certo. Nós. Já tem duas AK, hein? É, rapaz. É, mas agora eu preciso estudar uma AK. Vamos ver se vai dar certo. Tem muita aqui. É. Vamos ver. Pegar as outras também. Tem 15. Quebrar a gente tem que arrumar. Quebrou. Droga. 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 Enquanto eu arrumo aqui. É isso aí, galera. A gente tem que estudar. Tentar estudar AK. Se a gente estudar AK, já era AK. Já era. E pode ter uma arma, pelo menos. E sem sair com a arma. E... E os caras matarem a gente, né? É. Vai ficar triste isso. É triste isso. Vou ficar aqui olhando. Pegar umas bandeirinhas aqui pra gente queimar essas... Aí, consegui! Conseguiu? Boa! Consegui, 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 cara. Consegui. Consegui, galera. Agora sim. Vamos ver o que custa pra fazer uma AK aqui. Tá. Prontinho. Vai pro saco. Prontinho, cara. Acá temos. Agora sim. Pode achar o baú, né, cara. Já estamos começando, já. Falta só a bazuca. Já começou. É só voltar pra usina. Pra usina. Pode ir no aeroporto agora, né? Não, coi, coi, coi. É. Tirei esse pro aeroporto agora. Fazer umas duas AKs com umas... 100 balas. Vamos pro aeroporto. Botar enxofre aqui pra queimar. Pô, se não é pra onde deu certo. Ah. Esse aqui tá muito cheio, ó. Tem enxofre ou não tem? Eu tenho um pouco aqui. Tem o carvão. A gente vai precisar de carvão também. É. Tem enxofre. Fiquei queimando aqui já, ó. Nesse aqui, ó. Nesse aqui é onde eu tô, ó. Tem muito aqui, ó. Dois mil e pouco, enxofre. Esse baúzinho é um saco, né, velho? Tem que fazer um maior, né? Vou jogar fora essa pistola aí de merda. E essa bala aqui. Eu sei fazer um portão, cara. Onde que tá o portão? Onde que tá o portão? Não. Estudei o portão de madeira, cara. Queria uma boa pra gente chamar o airdrop. Pelo menos. É. Ou a gente sobe lá o terceiro andar. High external wooden gate. Aqui, ó. Não tem imagem dele, mas vou fazer. Ou a gente sobe o terceiro andar ali. É. Ah, não. Vamos fazer o portão primeiro? É. Será que eu consigo estudar esse negócio? Para, cara. Se der certo, galera, já vai tá bom. Já vai tá bom, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá certo, tá certo. Tá certo, cara. Tá certo, cara. Tá certo. Aí, deu certo! Não! Boa! Portão. Vou tentar estudar a parede de pedra agora. Vai. Que novo, vai. Vai. Tá certo, cara. Tá certo, cara. Se a gente conseguir também de pedra, seria melhor ainda. Melhor. Bem melhor. Deu certo, maluco! Isso, cara. Deu certo, maluco! Nossa, cara. Aí sim, velho. Agora só pedra e madeira. Cadê a madeira? Acabou a madeira? Tem madeira? Tem madeira aqui? 1600 só? Cadê a madeira? Não, eu botei... Não tem madeira aí, cara? Eu botei tudo no... Ah, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Beleza. Vou fazer primeiro o... O portão normal. Um. Portão de... De madeira. Pra encercar depois com... Com parede. Ai, o... Cadê o portão? Ele não tem ícone, velho. Não tem... Cadê ele, cara? Aqui. Vou botar uma carne aqui pra nós, ó. Ih, cara. Não tem imagem esse maluco. Ué? Peraí. Peraí. Umas carnes aqui pra nós, na arena, vai descer. Olha lá, olha lá. Olha o portão lá, cara. Nossa. Agora eu só tenho que fazer o muro, cara. Tem que fazer o cadeado coro lá, hein? Ah, sim. O muro eu vou fazer agora, cara. Peraí. Eu vou esconder dentro de casa pra não... Aí, galera. Agora chegou o muro. Chegou o muro. Vem me dar cobertura, cara. Enquanto eu coloco o muro aqui. Ah... Não, não. Dois portões do lado de cá. Vai fazer uma casuna, cara. Isso aí, velho. Olha, cara. Cazuna, cara. Ixi. Viu? 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 Viu esse bicho? Tudo bem. Tudo bem que eu vou arrumar aqui, ó. É. Alguém tá achando uma ardorca, ó. Peraí. Pra arrumar aqui. Será que dá pra entrar? Deixa eu ver. Dá não, dá não, dá não. Só pra ter certeza. Vamos aqui. Peraí. Boa. Nossa! 3 e-drop, cara. Que isso, velho. Aham, velho. Tá vendo isso? Nossa. Olha lá, cara. Tá com força aí, cara. Caramba, velho. Como é que os caras tá achando isso tanto? Não sei. Acho que eu vou você. Acabou pedra. Vou pegar mais pedra. Ah, eu dei pedra lá no baú. Você tinha pegado elas? Peguei, velho. Ó, ficou bonitinho o muro, hein? Ficou. Não, hein, não. Deixa eu pegar a pedra aqui. Tem uma pedra aqui do lado. Ah, vai ser assim. Ah, vai ser assim. Ah, ela pega a pedra e termina o muro e chamar o e-drop. E a gente fica com... E a gente fica com... E a gente fica com... Como que chama? A cá esperando, se alguém quiser... É. ...ver mexer com a gente. Agora falta achar o portão de... De pedra, né? É. Olha, esse aqui só foi uma visita lá pra usina, conseguimos tudo isso, cara. Pois é. Se não vira e descer lá pro aeroporto, lá. E a gente consegue. É. Já viu, né? Agora que a gente já consegue fazer a cá. É. Se tem a cá, não tem problema de perder. É. Stone, stone, stone. Cadê muralha? Dei a muralha, ó. Ah, é. Já fechou, hein, cara. Já fiz tudo o que preciso. Achei? Cheguei no aqui, né? Mas é bom ter... Padeira. Padeira. Tem padeira aí numa... Made... Tem padeira. Tem padeira. Tem madeira no... Os baús, cara. Que isso eu... Vai aqui, né? É. Vou por fora, cara, pra eu não errar de novo. Vê só o cadeado, cara. Colocar o cadeado ali. Deixa eu ver se tem combustível lá pra gente colocar. Precisa de combustível? Por quê? Precisa de... Precisa de fazer o cadeado? Coloca o cadeado aí sim. É fácil, cara. É com o metafragment lá. Não, ué. Quem mostra aqui precisa de combustível. 50 combustível. Não, não. Não. É igual esse da porta aqui, não é? Tem. O que? Quer ver, ó? Não precisa, velho. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ir pra lá. Gostei de ver a... Fornece. Será que é? Será que eu tô... Maluco? Vê aí. É, é. Fragmento, metal, só e madeira. Pra lá, cara. Ah, eu acho que não need nem que usei. Ixi, velho. Tem muito fogmento. Eu vou fazer aqui... Fazer dois. Pronto. Coloca pro lado de dentro. Cuidado com a senha, hein, velho. Não. Pra mostrar no vídeo. Dá uma pausazinha, hein. Pô, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Eu coloquei um, foi colar pro lado de fora. Tá bom. Não tem problema, não tem problema. Não tá trancado. Só jogar ele aqui, ó. Não tá trancado. Aqui, ó. Joguei aqui, ó. O outro, ó. Cadê ele? Colocou já? Colocou. Coloca a senha aqui. Ó, a dupla. O cara tá chamando a dupla igual a condenada. Eu já vou pegar um AK aqui. Ué, mas ele... Não consigo mexer nele, cara. Ué? Cadê o cadeado, cara? Ixi, tem pedra demais nesse baú aqui, ó. Velho, o cadeado não tá funcionando. Ué, foi o quê? Não sei. É, é... Vou tentar mexer nele. Que merda é essa, velho? Boa. Que merda é essa, velho? Boa. Boa. Que merda de cadeado, velho? Boa. Boa. O tempo tá certo, não. Ai, cadê o negócio? Boa. O tempo tá Michael. Vão vai cara. Tu conseguiu mexer nele? Deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu dar uma pausa Não dá pra mexer Que bugado Olha aí galera Não dá Não aparece Ué Você quer pular de dentro? Não dá cara Nem pular de dentro Pular de fora Vou fazer o seguinte cara Chama aí o airdrop Vou colocar de AK aqui A gente tem escada em cima da casa? Não Vou ter que tirar um lugar Com remove Jogar em cima da casa? Sim, sim Pode jogar em cima da casa Não deu certo? Vai não Vou colocar pilar lá embaixo Vai agora Deu Deu? Boa Vou colocar os pilares aqui Joguei bem em cima da casa Jogou? Joguei Agora pegar a AK e fica aí vigiando Deixa eu pegar a AK em baixo Dividir as balas aqui Pronto Outro baú Outro baú? Tem umas balinhas de AK aqui que eu vou pegar aqui Nesse que não cara Beleza Beleza Vou ficar aqui Vai aqui, né? Pegar uns maluco aí Ih, que deu o martelinho? Esqueci o martelinho Pegar uns maluco aí de fora Querendo Roubar as nossas coisas Martelinho 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 Ele vai durante Onde É Martelinho Vagre É É Gastei todas as minhas pedras O que é isso? Chego e coloquei O que vai acontecer? só 200 mil pedras 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 usei todas as minhas lá no no muro é eu estou sobrando o muro aqui mas a gente tem que achar agora o portão de pedra metal aqui assim foi tenso cara esse portão aqui não fecha aqui tem pilares de boa troca pilares aqui uma casinha básica tem que virar e o air drop ta chegando o air drop deve ta chegando daqui a pouco esperar ele chegar e ai depois vai reforçar pra mim esses pilares aqui uhum porra um pouco o air drop vai air drop vai air drop vai air drop vai mais pro meio vai vamos ver beleza ai galerinha nossa casa como esta ficando cara casarão esse aqui tiro cara ué está nos tiros será se for tiro logo in vai quebra alguma coisa nossa ai está chegando está chegando eu não saio de lá rápido 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 tudo errado essas paredes cara tudo errado essas paredes cara será que vai vim 3 galera tem mais que vim 3 será toma faze pisca falta ai vamos só aaaah morrinha aaaah desceu o helicóptero da dilma tiro 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 ué lá de cima na colina bota o teto bota o teto bota o teto não adianta cara vou fechar o air drop deixa o air drop descer depois a gente conversa ae air drop descer é isso ai atira cara aqui vai vai cair no meio da casa vai né vai vai que ele caiu não fecha aonde que ta tu viu conseguiu ver aonde que ta deixa eu facilitar aquilo aqui agora ficar paradinho aqui mexendo assim ó que vai dar b se atirar ai provavelmente ele esta descendo pra cá é é vai que estou do cobertura vai que estou do cobertura e vai para ir ai embaixo peguei ele pro baixo Tô abrindo aqui pra ver Tá bom Ó É muita coisa, mas nada de interessante É um computador 800 computadores Vem cá vem, vem cá vem Vem cá vem Fecha casa Peraí Tem que fechar aqui Caraca, 800 computadores mesmo Que merda é isso Nossa, que lag Nossa, eu caí lá embaixo Me ajuda Peraí, deixa eu fechar aqui Nossa senhora 800 computadores, velho Peraí Vou fechar aqui Que eu quero ver os doidões tirarem de nós Vou descer Estudar o computador antes de morrer Caralho 800 computadores, velho Caramba Ah, não dá pra estudar Que merda Deixa eu abrir aqui agora Deixa eu abrir aqui, galera Ah, tem facão Nossa, velho 500 e tanto que tem aqui Ó, bala de bazuca Só não, já faltou a bazuca Que isso aqui Sinalizador Caramba, hein, cara Vem esse computador aqui Tudo Vou pegar tudo Ele não vai dar Vai, não dá não Muito computador Muito computador Deixa eu fechar a casa aqui Pro ignorante Aí que eu vou só reparando Que isso, hein, galera Que loucura, cara 800 computadores A gente tem... Tinha uma câmera só, né Eita caraca A gente desce já pro... Do lado de baixo A gente não vai achar mais câmera Eita caraca Que? Que brutudo ali Vem aí Vai de novo Cadê nosso amiguinho? Ah! 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 Tá não! Existiu! Existiu! Certeza, existiu! Caramba, hein cara! Olha! Tem um caso, outra bazuquinha... Faltou de uma bazuca! Daqui a pouco aonde desce para o aeroporto, cara! É! Caramba, velho! Que merda é essa, cara? Daqui eu não consigo colocar pilar? Calma que eu tô colocando os pilares faltando aqui, porque ele tá quebrando aí em cima Ah! Entendi! Ou ele tá atirando nessa porcaria, velho! Não acho que não tá, não! Ah, feio! É, velho! Fica difícil assim essa construção agora que ficou cosca assim, cara! Ficou bugado, né? Vem aí se tá faltando alguma coisa pra... Tá quebrando ainda Deixa eu ver... Agora temos uns pilar aqui E agora não, agora tá... Agora não, agora tá... É, a gente pode usar o airdrop como um baú, né, velho! Eu só vou tirar tudo dele Eu não sou o nome? É que eles somem! Não! É, velho! Muito computador aqui, cara! Fazer uns baús aqui Fazer uns baús aqui Fazer uns baús... Meu Deus! Vem, galera! Vem, galera! Um milhão de computadores aqui Tá dando umas lagadas não, tá? Tá! Estranho, né? Estranho, né? Queria saber que esse maluco aqui... Que tá querendo... Que tá tirando a gente Segundo o vizinho Maluco Faz isso aí, galera! Vocês viram hoje o airdrop? A gente vai pro próximo vídeo Ah! Eu sumiu! Eu sumiu! Oh! 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 Yeah! Oh! 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 Um abraço e seja feliz!